Fala pessoal, tudo beleza? Eu estou com esse kit aqui que eu comprei no Aliexpress Que acabou de chegar e foi declarado como 15 dólares Porém ele foi taxado de qualquer forma Eu paguei em torno de 198 reais de taxação E esse kit no momento ele é o mais em conta que tem no Aliexpress Kit de processador com placa-mãe e memória RAM Eu vou estar abrindo aqui fazendo unboxing O pacote veio até bem bonito, bem embalado Porém ele tem alguma coisa solta Ou é a placa ou é uma outra caixa interna que tem aqui O que não é legal, né? Geralmente é bom que a encomenda nunca se mexa dentro da embalagem Mas enfim, eu vou estar abrindo para registrar aqui Para ver se chegue tudo certinho Afinal veio da China, dos dois lados do mundo Esse kit ele é o mais barato, como eu estava falando Ele custa aí na faixa dos 380 Se você pegar algum cupom pega até mais barato Mas isso pode ser lá Esse é o preço válido para agora Fevereiro de 2022 Pode alterar com o passar do tempo Pode ser aumentando ou baixando o preço Enfim Tem a caixinha aqui escrito motherboard Mas aqui dentro mesmo ele está soltinho Aqui dentro não tem nenhum plástico boleto Deveria ter, né? Ele vem separadinho aqui as memórias rãs Aparentemente Até vou verificar se não tem oxidação nessas memórias Porque a última vez que eu comprei memória no Aliexpress Não deu boa não Elas vieram bem utilizadas E uma delas inclusive nem funcionou Tem até vídeo aqui no canal Aqui são os pinos do... Dessa base para processadores, né? Para cooler box, aliás E muita gente pergunta se o cooler XYZ Às vezes eu faço unboxing aqui O modelo tier, modelo torn, né? O Udin Dariam certo nessa placa-mãe Nesse socket aqui Que eu acho que é o 1356 Ele dá certo sim Porque essa base é meio universal Então a maioria dos processadores Dos cooler box de processador Que você compra por aí Vai dar certo Vai dar certo sim Aí, ó Aqui já vem o processador colocado no socket Não sei se na filmagem vai aparecer Mas ele tem marquinhas de uso Normal, né? Porque o processador, pelo menos, é usado A placa-mãe Ela é bem... Aparenta, assim, ser nova, né? Eu acredito que a placa-mãe seja nova Ao menos o PCB, né? Aparentemente, assim, bem bonito mesmo Não sei se vai dar pra ver na filmagem Enfim O processador já vem colocado aqui no socket Não precisa nem a gente mexer Eu vou estar testando aqui certinho Essas placa-mães é bacana Que embora seja uma plataforma antiga Mais antiga, né? Dez anos Por aí Ela já vem aí Essas placa-mães já vem com esses slots Para M2, né? Pode aceitar aqui o NVMe E também o SATA M2 Enfim Dois slots de memória Aqui, esse kit que é o mais barato Que eu paguei aí na faixa dos 360, 70 Porque veio numa promoção, né? Eu tinha um cupom Essas são duas memórias São duas memórias aqui de Dois pentes, aliás De 4GB cada um Totalizando o 8GB Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui Como é que tá É aparentemente Esse aqui Não tem oxidação Que nem os modelos que eu recebi De uma outra marca Que eu tinha comprado Tá bem Visualmente Pelo menos Aceitável Deixa eu ver o outro aqui E tem marquinhas normais Aqui De uso Mas Pelo menos aqui Vem com o dissipador Certinho, né? Pelo custo, né? O ruim Que no meu caso Era pra ser bem mais em conta Só que daí foi taxado Existe essa possibilidade, sim Até porque é uma caixinha Um pouco maior Então chama mais atenção Na alfândega Beleza? Que vem com as conexões USB Os PS2 O conectador de rede E aqui De áudio Microfone, etc Enfim Vem aqui só um PCI Express 16X E o PCI Express 1X Basicamente é isso Não vem com pilha Beleza? Eu vou estar preparando a bancada Para fazer o teste Eu vou estar preparando a bancada 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 Então pessoal, está basicamente montado aí o plaquinho de vídeo, os cabos de alimentação, o cooler box, as memórias no lugar E eu já coloquei aqui um SATA, um SSD SATA M2, esse é do King's Pack, também comprado no AliExpress Já tem o sistema pressional instalado, eu vou ver se já vai funcionar aqui, beleza, com o sistema Vamos tentar dar o start aqui nele, vou estar ligando aqui a minha fonte Está ligado, acredito eu, aqui Vamos ver se ele vai dar o boot Deixa eu ligar o monitor aqui Deixa eu mudar aqui no controle Para o HDMI Ele entrou direto na BIOS Então, com esse SSD que eu coloquei ali na bancada, ele não reconhece Tentei fazer a instalação do sistema aqui Mesmo com o CSM em tanto o Wi-Fi quanto o Legacy, ele não reconhece Talvez com alguma configuração na BIOS ele reconheça Mas a princípio esse aqui é um M2 SATA, né Quem sabe que o NVME, padrãozinho, ele reconheça sem precisar computador de nada Entrou no Windows aqui Então, com o adaptadorzinho do M2 SATA para SATA comum Que eu tenho aqui Entrou tranquilo, que daí ele usa o cabinho normal aqui do SATA, né Então, pessoal, aqui já está no Windows Ele demorou bastante aquele procedimento de preparação Então, aqui agora ele até já detectou o vídeo e tal, tá certo Vamos ver se os dispositivos aqui Eu acredito que tenha drivers aqui para o Windows detectar também Mas a princípio aqui não tem nada de driver pendente, né De instalação Aqui, ó Só isso, comunicação PCI, enfim Eu acredito que aqui o resto está funcionando Vamos ver se o áudio está funcionando aqui na TV É, aqui o áudio já está funcionando na TV Que ele está funcionando pelo próprio HDMI da placa de vídeo, né No caso aqui eu estou com uma GT 1030 Para esse teste aqui Vamos ver como vai aparecer no gerenciador aqui Nosso processador aqui, ó O E5 2420, né 1.9 GHz E ele tem um boost, eu acho que até 2 ponto alguma coisa Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Ele é 6 barra 12 Eu acho que eu tenho 2.2, eu acho que é 2.3 GHz Aqui as 8 GB de memória 7.9 ali disponível no momento Deixa eu colocar aqui no sistema Olha aqui no sistema Está meio bugado aqui Está bem travadão O SSD está 100% ali Está que nem o... Está semelhante aos HDs, né Mas tem meu mouse que está travando aqui Eu não entendi Olha, tem meu mouse que está mexendo aqui Ele está travando o ponteiro Não consigo nem mexer Deixa eu ver É, eu entendi Está bem estranho isso daí Vamos ver aqui como é que nós estamos É, o meu mouse aqui Simplesmente parou completamente Eu achei bem estranho isso daqui Super lento Olha só Olha o meu mouse mexendo ali Ele trava Ela mexe um pouquinho e trava Ó, mexer de novo Trava, mexe, trava Ó Ele dá um... Está dando um travamento bem forte Espero que não seja Alguma incompatibilidade com o hardware Com a placa de vídeo Sei lá Ou até mesmo Com o próprio SSD, né Enfim O SSD, a princípio, está funcionando bem Eu já testei em outros sistemas Nossa, que estranho É como se algo estivesse consumindo 100% do processamento E o ruim é que agora eu não consigo nem mexer no mouse Para verificar ali na aba de processos Enfim Eu vou tentar reinstalar esse sistema do zero Até porque Seria mais adequado nesse caso, né Fazer uma nova instalação Para evitar qualquer tipo de conflito de drivers Eu não sei o que tinha instalado aqui De outra pata-mãe Enfim Vou estar instalando de novo Aí a gente vê o que acontece Olha, não passou nem 5 minutos E olha aqui como é que está já 100% de uso de disco E o mouse aqui eu não consigo nem mexer quase Como se tivesse qualquer processo Que ocupasse toda a porcentagem do disco E eu acabei de instalar esse sistema operacional novo, né Eu tinha usado o SSD ali Também não adiantou Ele fica em 100% do uso Qualquer processo aí ele fica 100% Daí eu não consigo Usar o mouse, olha Enfim, né Eu não consigo usar Qualquer coisa fica extremamente lenta E aí Eu não sei o que é Se é processador Se é memória Se é Taca-mãe Infelizmente Chega com esse defeito aí Aqui o equipamento Na própria instalação do Windows Aqui fica lento Pode ver que está bem Câmera lenta Meio que travando Então aqui mesmo Na inicialização do sistema Quando instala Ele já Fica bem lento Dá umas travadas Então isso daqui não tem nada a ver com Mauer Algum tipo de Vírus ou coisa do tipo É simplesmente O processador Dispara 100% E Fica mais lento Qualquer processo Que ele rodar Olha como que ele roda normalmente Aquele sinalzinho do Windows Agora Eu para testar Troquei as memórias Porque memória RAM Eu tenho outro aqui Outro kit diferente Aquelas que estavam instaladas Seriam essas aqui Elas estão bem quentes Bem quentes mesmo Usei pouco tempo E já estão bem quentes Mas aqui é aquela mesma tela Com essas outras memórias Parece que já está Olha Troquei as memórias RAM As que vieram junto Estão aqui comigo E trocando as memórias aqui Coloquei as DDR3 normal Aquelas que são Non-ECC E agora parece que está fazendo normal Não tem mais aquele pico De 100% Que ficava antes Impossibilitando o uso E outro detalhe Antes com essas memórias aqui Ele ficava sempre Ele vende essas memórias Ele vende essas memórias ECC De servidor De 1600 MHz De duas peças Por 113 Aproximadamente 120 Então Eu vou ter que pedir Um reembolso Pelo menos referente Ao custo dessas memórias Muito embora Eu vou ter que colocar memórias Não é mais Porque eu não tenho memórias Desse tipo Enfim De qualquer forma Já me ajuda Então Estou aqui Já com as memórias Aqui do ladinho E no site do AliExpress Estou fazendo o pedido De reembolso Pelo menos referente Às memórias Como deu para resolver Esse problema Substituindo as memórias Menos mal Não precisa Pior se fosse A placa-mãe Que seria o mais custoso Fiz aqui o textinho Explicando certinho O problema 130 referente Às memórias Porque aqui no site Do AliExpress Conforme eu mesmo Coloquei nas fotos Essas memórias Que eu estou substituindo Elas custam Nessa faixa Usadas Obviamente Então Eu pedi o reembolso Aqui Inclusive Aqui tem a imagem Das memórias E tem a imagem Aqui do site Quanto está custando Hoje O kit De duas memórias DDR3 De 4GB De 130 A 120 e poucos Por aí Então Pedindo aqui O meu Reembolso Explicando certinho É mais ou menos Assim que funciona Então Aqui No dia seguinte Já está tudo Na verdade A proposta Já foi aceita Aqui Pelo AliExpress Não demorou nem 24 horas Quer dizer Aceitando O 130 Aqui Da proposta AliExpress Beleza Daí vai ficar Mais um tempo E daí Vai ser processado O reembolso De volta Aqui na bancada Então é basicamente Isso O processador O processador Agora funcionando Certinho Com a memória Certinho Aqui é como Ele aparece No CPU Z Aqui é GT1030 Aqui é a placa de vídeo Aqui deixa eu rodar Um teste De bench Aqui para a gente Ver o desempenho Dele Chega aqui nos 1600 E uns quebrados No multitrading É bem bacaninha Bem semelhante Mesmo ao i7-2600 Que eu já mostrei Aqui no canal E aqui O do Single O single thread É um pouco mais baixo Do que Do i7-2600 O i7-2600 É 330 Por aí A pontuação No single thread Aqui é 236 Mas enfim É um ajustador Bacaninho Pelo custo Que ele tem O único azar Que eu tive É de ter Vindo com esse problema Das memórias Mas menos mal Memória a gente sempre tem Pior se fosse o processador Mesmo Ou a placa mãe Aí seria bem mais complicado Então é basicamente isso Por enquanto Vou rodar Um teste aqui Para ver Só A temperatura Como é que fica Aqui com o Tier Esse é o Coolerbox Tier Mas ele segura Bem tranquilo A temperatura Abrindo aqui O HW Monitor Já dá para Vou ver aqui A faixa de temperatura Mas eu vou rodar Um stresszinho aqui Com o AIDA Para a gente já ver Ali 47 Desses graus Mas deixa eu Rodar um stresszinho Rápido aqui Só para Tirar mais O stress de memória Junto aqui Para Já testar Bem essas memórias Que eu bloqueei Aqui já foi Para 100% Todos os núcleos 2.200 MHz 52 watts Ali Do consumo Do processador E ali 52 graus Vou deixar rodando Um tempinho Para ver Estão rodando O teste Por Aproximadamente 20 minutos 22 minutos E não passou Dos 54 graus Enfim Ficou bem tranquilo A temperatura E do stress Desses íon O 2420 Com o Coolerbox tier Da Redragon Beleza Então é isso aí Qualquer dúvida Deixe nos comentários Valeu Até a próxima Tchau